Olá, muito bom dia pra você amigo ligado aqui no Invadindo a Área. Manhã de domingo, manhã de semifinal, Copa Sarandia Subduze, você acompanha ao vivo a partir de agora a partida entre Grêmio e Havaí. Daqui a pouco a gente vai confirmar as escalações, você vai conferir ao vivo aqui no nosso Facebook, as partidas das semifinais, ontem nós tivemos as quartas, avançaram Havaí, Juventude, Grêmio e Red Bull, que foram as equipes que ficaram entre as quatro primeiras colocações. Eliminaram Ipiranga, Sul Brasil, Cruzeiro e Inter nas quartas. Ainda na primeira fase, ficaram pelo caminho a equipe do Azulis, o Juventus, o Sul Brasil, a equipe do Novo Horizonte, o Esporte Clube Novo Hamburgo, o americano, também o Vila Nova, que ficaram pelo caminho. A gente está ao vivo nesta manhã de domingo, mas contamos com o seu compartilhamento, a sua curtida, o seu comentário, que a gente estará trazendo todas as emoções deste jogo pra você ficar ligado. Em instantes nós vamos confirmar as escalações, como começam a equipe do Grêmio e do Havaí. Havaí e Grêmio, as duas equipes que chegam com campanhas parecidas, né? Muito parecidas a este jogo. O Havaí teve a quarta melhor campanha, o Grêmio teve a primeira. A equipe do Grêmio, inclusive, nas quartas de final fez 10 a 0 em cima do Cruzeiro. O Havaí fez 3 a 0 em cima do Ipiranga e agora teremos este jogo contando com a sua audiência. Daqui a pouco a bola vai rolar e eu já quero que você comente aí no nosso Facebook. Você vê a equipe do Havaí fazendo o trabalho de aquecimento. Eu já vou pegar também o Facebook pra ler os comentários aí das pessoas que estão participando da nossa partida. Em instantes o início do jogo, aí os goleiros do Grêmio também fazendo o trabalho de aquecimento. A gente vai confirmar os jogadores à disposição das duas equipes pra partida de logo mais. Você que tá ligado com a gente, curta, comente, compartilhe a nossa live. Vamos já ler aqui as primeiras participações. Vamos ver aqui, ó, o Fernando. Boa sorte, meninos. Pra cima deles, Havaí, comentando a nossa live. Vamos lá, pessoal. Comente aí. Pra quem você tá torcendo, é pra Havaí? Ou para o Grêmio? Quem vai levar a melhor? Vamos falar, então, dos jogadores que as duas equipes têm inscritos à disposição pra partida de hoje. A equipe do Havaí, que está lá fazendo o trabalho de aquecimento, tem à disposição o Fernando, camisa número 1, o Davi, número 2, Michel, número 3, Gabriel, 4, Vicente, número 5, Bernardo, número 6, Dimitri, número 7, João Lucas, camisa número 8, Bernardo Estevão, camisa número 9, Riandre, camisa 10, Luca, número 11, Lucas Ramos, camisa número 13, camisa número 14, é o João Vitor, o número 15, Vitor, 16, Luiz Gustavo, 17, Arthur, 18, Samuel, 19, Lucas Previde, número 20, Miguel, 22, Caio. A equipe do Grêmio tem à disposição o camisa número 1, Renan, o 2, Vitinho, 3, Kennedy, 4, B, 5, João Gabriel, 6, Enzo Estevão, 7, Cauã Rezende, 8, Rafinha, 9, Marcos, 10, Murilo, 11, Lacerda, 12, Bernardo, número 13, Caleb, 14, Artur Vicente, número 15, Matheus, 16, Xande, 17, Cauãzinho, 18, Joãozinho, 19, Gabriel Kevin e 21, Arturzão. Daqui a pouco a bola vai rolar e você acompanha ao vivo aqui no Facebook. Obrigado. 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 E aí E aí Em instantes a bola rolando Sol das caras aqui No estádio Fonte Sarandir É, tá Tá aqui O campo bastante danificado Depois da chuva de ontem Você vê aí na tela A gente vai dar uma passada Também nos artilheiros da competição Por enquanto o artilheiro é o jogador do Juventude Temcate com seis gols marcados O Grêmio tem dois vice-artilheiros Marcos Antônio com cinco gols E Cauã Resende com também cinco gols João Lucas do Havaí tem três gols E Matheus é o artilheiro do Red Bull Com dois gols São as equipes semifinalistas Que ainda tem chance De ultrapassar o artilheiro Jogador do Juventude E agora as equipes em campo Você vê na tela Grêmio com seu uniforme tricolor Camisa azul com detalhes em preto e branco E o Havaí de branco Com detalhes em azul Para a partida de hoje É dia de Copa Sarandi Sub-12 semifinal Apenas um desses Irá para a grande decisão E você acompanha ao vivo Aqui no Facebook Grêmio ao nosso lado esquerdo Havaí ao nosso lado direito Aí as equipes Não teremos exercício sanduíno ainda Nesta partida Possivelmente na final Nós teremos Aí você vê Grêmio e Havaí na sua tela Compartilhe o vídeo aí Manhã de domingo É dia de Copa Sarandi Sub-12 semifinal A decisão ocorre hoje à tarde já Não perca as emoções Aqui no Invadindo a Área Vamos lá Os comentários Fabiano Jankowski Confio em vocês meninos Robson Bandeira Bora Grêmio Bora Caleb Fabiano Vamos que vamos Havaí Linho Renata Boa sorte Havaí Viviane Rosentini Para cima Havaí Marco Silva Bora Havaí Vamos meninos Caliane Vamos Grêmio O Enzo Vamos Grêmio Márcio Souza Para cima Havaí João Vitor Vamos Grêmio Kátia Fujiyama Bora Havaí Boa sorte Denise Marques Bora Grêmio Siga comentando Aqui no nosso Facebook Aí a última corrente dos jogadores do Havaí A reunião dos jogadores à disposição O Grêmio da mesma maneira Lá com os jogadores titulares A gente vai filmar agora para você A equipe do Tricolor na última reunião Antes dessa semifinal O jogo que aconteceu no ano passado Na disputa da categoria 2008 A semifinal foi entre Grêmio e Havaí O Grêmio levou a melhor por 1 a 0 Hoje vai ser diferente Ou vai dar igual Quem vai avançar Vai ser o Grêmio atual campeão Ou vai ser o Havaí que busca o primeiro título É a Copa Sarandes Sub-12 Agora para você Equipes estão em campo Jogo marcado para as 9 da manhã Bate agora o relógio Estamos agora No arbitragem confirmar E iniciar a partida Você fica ligado com a gente Compartilha aí para todo mundo Poder assistir esse grande jogo A arbitragem já está por ali Com o capitão do Havaí Por ali o camisa número 4 O jogador Gabriel no centro de campo Já esperando o capitão do Grêmio Para fazer a escolha dos lados E quem começa com a bola O capitão do Grêmio é o João Gabriel Camisa número 5 que vai chegando por ali O Sartiro comentando Força Havaí William Acosta Diego da Fonseca Felipe Pacheco Vamos Havaí Torcida pelo Davi Viviane Rosettini Bora Havaí Vão lá e arrasem meninos Vocês são feras demais Denise Marques Bora Grêmio Siga comentando aí Vamos ver a escolha aí das equipes O árbitro conversa com os atletas E em instantes a bola rolando por aqui Você aí que acompanha o espetáculo dessa garotada Compartilha para valorizar o trabalho aí Dos atletas e dos professores Nesta semifinal É difícil chegar à semifinal da Copa Sarandia Sub-12 Mas as duas equipes chegaram E agora brigam para ficar entre as duas primeiras colocadas Chegar a decisão O árbitro vai apitar Tudo pronto Ajeita os últimos detalhes Vai começar o jogo Tudo pronto A apita o árbitro Agora está rolando Começa Havaí Grêmio Semifinal Copa Sarandia Sub-12 Gramado molhado É Vai ser disputado É Copa Sarandia Você acompanha ao vivo Aqui no nosso Facebook A posse de bola está com o Grêmio Lançamento agora do B Procurando a jogada Recupera a bola A equipe do Havaí Com o Vitor Vitor no meio Para o Camisa 5 Vicente Melhor para a defesa do Grêmio Cauã Rezende Recupera a bola Sai jogando com o Kennedy Kennedy para João Gabriel Ele domina O volante da equipe do Grêmio Procura a melhor opção Toca Quarta bola Ali com o Luca Volta a equipe do Havaí Tenta a jogada Melhor para a defesa do Grêmio O João Gabriel recupera Ele sai jogando com o Kennedy E toca com o B Na zaga O defensor da equipe do Grêmio Vai avançando Tenta o lançamento para frente Quarta de cabeça Ali o jogador Camisa número 15 E o Vitor Volta de novo Tirou atrás Michel de qualquer maneira Bola volta para a equipe do Grêmio Tenta o lançamento Procurando aqui embaixo O camisa número 10 Murilo Ele vem em velocidade Ganhou na corrida do adversário Invadiu a área Pelo lado esquerdo Tentou a jogada Tocou no meio A chance é boa Olha o primeiro gol do Grêmio Pintando o Cauã Rezende Bateu para o gol Defende o goleiro Fernando Pega firme O goleiro do Havaí Faz a defesa Marisete e Márcio Vamos Havaí Na torcida Rosane Oliveira Comendando o Vovó Zane continua aqui firme Na torcida Pro momento B Isso aí B Bom começo Alessandro Aguimarães Torcendo pelo Grêmio Vem posse de bola Lateral para a equipe do Havaí Para cobrança Camisa número 2 Davi Tentou o passe Enzo Estevam corta Toca a bola com João Gabriel Ele sai jogando Volante do Grêmio Capitão da equipe Passa na frente Agora para o Arturzão Arturzão na direita Jogar é boa Para o Cauã Rezende dominou Evadiu a área Tentou jogar a tira De qualquer maneira Bernardo chega para cortar É escanteio para a equipe do Grêmio Pelo lado direito Tem bola parada O Tricolor Anderson Monteiro Vamos Tricolor Comentando a nossa transmissão Robson Para cortar a equipe do Grêmio Tenta a jogada Agora com B Levantou Bola para a área Chance no primeiro gol Fernando defende em dois tempos Pega o goleiro do Havaí Ele já repõe a bola em jogo Tem pressa Chega o Gabriel Kevin Para interceptar o passe Melhor para o jogador do Havaí Deixa a bola lá O camisa número 10 O Riandre Deixa com o Luca Tentou a jogada Corta o Grêmio Com o camisa número 3 O jogador que é o Kennedy Volta para o Grêmio Gabriel Kevin Ele passa ali no meio Toca com o camisa 10 Que é o Murilo O Murilo abre aqui na esquerda Com o Enzo Estevão Domina o camisa número 6 Sai jogando Deixa na frente Lacerda Ele tenta a jogada Protege Recua atrás Com o zagueiro B Vem o camisa número 4 Tenta o passe no meio Recupera a bola O Havaí com o Riandre Riandre para o Vitor Ele tenta o passe na frente Procurava o João Lucas Melhor para a marcação do Grêmio Kennedy corta Mas recupera o Havaí Com o Luca Para o João Lucas Em velocidade Ele vem avançando O camisa número 8 Tem a chance E deixou na frente para o Luca Jogada é boa Olha o Havaí Chegando com o perigo Tentou o passe E tira a Enzo Estevão De qualquer maneira É escanteio Para a equipe Do Havaí Pelo lado esquerdo Uma bola parada Para tentar abrir O placar A equipe de Florianópolis Chegava com o perigo Aqui o camisa 7 O Dimitri Escanteio Quem chega lá Para a cobrança É o camisa número 10 O Riandre Mais comentários aqui A Cláudineia Santana Vamos lá O Neto está aqui Na torcida Rosane Silva Boa B Isso aí Marli Cavanha Vamos meninos Vamos ganhar do Grêmio Linho Renata Vamos Havaí Riandre autorizado Pela arbitragem Escanteio Lado esquerdo Cruzamento para a área Tira Arturzão de cabeça A bola sobra com Vicente Ele deixa com o Riandre De novo Lá pelo lado esquerdo Cruzamento para a área A bola vai ficando Tira Kennedy Sobra para João Gabriel Ele toca com Lacerda Não consegue o domínio Sobra de novo Para a equipe do Grêmio Chega aqui o número 15 O Vitor Toca a bola atrás Vem bola com o camisa 2 O Davi lançamento Procurando o Dimitri Tira Enzo Estevão É lateral para a equipe Do Do Havaí Fazer a cobrança Davi Vem para a bola A Suelen Chaves Comentando aqui Vamos Grêmio Toninho Assis Vamos Enzo Aposta de bola no meio Fica com o Grêmio João Gabriel Tenta a jogada Ele domina no meio de campo Tenta a jogada Agora com o Lacerda Lacerda para Dimitri Recupera a bola para o Havaí Volta com o Murilo Sai jogando com o B O zagueiro do Grêmio Perdeu para João Lucas Mas a arbitragem parou Marcou um pé alto do jogador Camisa número 8 do Havaí Falta de ataque Bola parada para a equipe Do Grêmio Fazer a cobrança Compartilha o vídeo aí Divulga para todo mundo A garota está em campo Esse goleiro Renan toca com o Kennedy O zagueiro do Grêmio Vai avançando Tocou a bola com o Gabriel Kevin Tentou o passe Luca ganhou Vem ainda o camisa número 11 Vem o Luca Pelo lado esquerdo Levou para linha de fundo De mudar que foi do Kennedy É escanteio para o Havaí Mais uma bola parada Pelo lado esquerdo Vai ter a chance A equipe de Florianópolis Com o Riandre Ele quem chega para a cobrança Vamos lá Comente aí A Janete Moraes Bora Havaí Rosana Silva Vamos lá B Carmarli Cavanha Vamos lá Cerda Vote ama Escanteio para Havaí Vem para a cobrança Riandre Colocado Ele vem para a bola parada Levantou para a área A chance do primeiro gol O Renan estira de qualquer maneira Completa o camisa número 5 João Gabriel A bola chega com o Havaí De novo o Davi Busca o passe Melhor para o corte do Lacerda Fica com a equipe do Grêmio Em velocidade Cabo Rezende Ele chega para o lado esquerdo Ainda ele Camisa número 7 Nas costas Cabo Rezende Faz o drible Busca o passe Na frente para o Artuzão Chega o Grêmio com perigo A chance do primeiro gol Caiu Tentou a jogada Completa a marcação Da equipe do Havaí Para cortar Vem agora A equipe de Florianópolis Com o Davi Ele lança para frente Tenta a jogada B tira de qualquer maneira É lateral E daqui a pouco Tem Juventude E Red Bull Brasil Aqui com transmissão Também do Invadindo a Área Não perde nada Curta a nossa página Compartilhe o vídeo Lateral para a equipe Do Havaí Para a cobrança Sai jogando Enzo Estevam corta Bola com João Lucas Domina para a equipe de Florianópolis De novo Tenta o Vitor A inversão de jogada E lançamento Procurando o Lucas Sai do gol O goleiro Renan E faz a defesa Pega firme O goleiro do Grêmio Já sai jogando com o Vitinho Vitinho para a Caoa Rezende Domina o camisão Nº 7 Tenta a jogada Ele passa Tira Bernardo Lança a bola Para frente João Lucas Passa para o Lucas Livre pelo lado esquerdo Arbitragem levanta a bandeira Marca o impedimento No ataque da equipe Do Havaí Aí chegava por ali Era o Luca Camisão Nº 11 Wilson Querido Bora Pacheco Marisete Márcio Ai meu coração Vai Davi Vamos Havaí Quem mais está ligado aqui É o Daniel Galvão Grande Semi Vem posse de bola Sai jogando o Grêmio Lá no campo de defesa Kennedy Tira de qualquer maneira Procura o Arturzão Na frente Ele domina no círculo central Do meio de campo Ali na poça da água Toca a bola na direita Agora com o Caoa Rezende Ele acelera o jogo por ali Caoa Rezende Abelidoso Vem pelo lado direito Jogar é boa Vem o Tricolor Indo para ataque Caoa Rezende Levou para a linha de fundo Tem o cruzamento Para a área Chance do gol Tira de cabeça Marcação Voltou Gabriel Kevin Para fora Tiro de meta Para a equipe Que vai garantir Vaga na final Luca domina Pelo lado esquerdo Ele toca no meio Para Riandre Tentou a jogada Volta para a equipe Para a avaí Lançamento do Vicente Procurando o Dimitri Em velocidade Pelo lado direito Tem a chance Do primeiro gol A batida Tira Enzo Estevão Chega para cortar O lateral esquerdo Do Grêmio É escanteio Para a equipe Para a avaí Vai chegar Para a cobrança A equipe Do Grêmio O camisa Número 4B É isso? Já vai ir Na verdade A do avaí Vem para a cobrança O número 10 O Riandre Ele cobra do lado de lá E cobra do lado de cá Também Vem o jogador Da equipe do avaí Para a cobrança Está colocado o Riandre Vai ser autorizado Pela arbitragem A chance de levantar Essa bola para a área Vem para o cruzamento Para a área Tira de cabeça A defesa do Grêmio Vai tentando a jogada Agora O Tricolor Indo aqui Pelo lado esquerdo Tentou a jogada Perdeu o Vitinho Recupera o Riandre Toca com o João Lucas Dominou Tira a marcação com o B Volta para o Havaí Vitor Bola com o Dimitri Dimitri para o Riandre Tenta o camisa 10 Aqui embaixo Ele passou pelo Enzo Estevão Vem Havaí Chegando De novo O Riandre Tocou a bola com o Dimitri Tentou a jogada Melhor para a marcação Vem agora o Grêmio Com o Enzo Estevão Ele acelera Jogar pelo lado esquerdo Tocou a bola no meio Com o Murilo Vem o camisa 10 do Grêmio Ainda Murilo Passou no meio de dois Chega o corte E Andri corta É Mas o Vitor corta É lateral A favor da equipe Do Grêmio Para fazer a cobrança Curta, comente Compartilhe Nós estamos ao vivo Na Copa Sarandes Subduze Muito obrigado Pela sua audiência É semifinal Obrigado 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 Agora voltamos É verdade Estávamos sem som aqui Agora voltamos Aqui a nossa Transmissão Você ligado com a gente Valeu demais Pela companhia Estamos agora sim Agora sim Já voltamos Viu Já voltamos aqui Agora está tudo certo Vamos lá A posse de bola Vai com a equipe do Grêmio De novo B Tenta a jogada Chega a equipe do Grêmio Com o João Gabriel João Gabriel para Enzo Estevão Ele tenta o passe Com o Murilo Murilo Vem dominando Para a equipe do Grêmio Camisa número 10 Toca atrás com B B Domina Ele busca o passe Tenta a jogada Domina o Arturzão Tenta a jogada Foi puxado Seguiu no lance Tocou o Arturzão Para Lacerda Vem aqui para o Grêmio Fez o drible Lacerda Jogar é boa Olha o Tricolor chegando Buscou o passe Davi chega para cortar Salva a equipe do Avaí Volta com Enzo Estevão O Grêmio segue em cima Tenta a jogada Passou no meio Com o João Gabriel João Gabriel dominou Ele passa a bola atrás Com o Gabriel Kevin Veio o camisa 19 De novo o Gabriel Kevin Tentou o passe na frente O jogada é boa Olha a chance da equipe do Grêmio Tira a marcação Volta de novo Estevão bateu para o gol O Fernando fez a defesa Vamos lá Agora sim Luciléia comentando aqui Linho Renata André Pacheco Muito obrigado a todos Que estão acompanhando Compartilhe o vídeo aí Essa garota está dando show Em campo O jogo está muito disputado Para ficar melhor Compartilhe aí Para todo mundo Poder assistir Esse grande jogo Vem posse de bola Sai João Lucas De novo tentando a jogada Gabriel Kevin já recupera Ele tenta a jogada Para a equipe do Grêmio Luca melhor Para a equipe do Havaí Lá pelo lado esquerdo Vem Luca Carregando Ele tentou a jogada Ainda ele Camisa 11 nas costas Vem avançando Luca pelo lado esquerdo Levou próximo Da linha de fundo A bola acabou saindo Teve desvio Último toque do Vitinho É escanteio Para a equipe do Havaí Fazer a cobrança Uma bola parada Pelo lado esquerdo Anderson Monteiro Time do Grêmio Com o melhor saída de bola Que os profissionais Chega o Silva Vamos Grêmio Sátiro Vai Fernando Vai Havaí João Vitor Para cima deles Grêmio É escanteio Para Havaí Riandre Chega para fazer a cobrança É uma bola parada Para quem sabe Marcar o primeiro gol do jogo Vem Havaí Levantamento Bola para a área Tentou a jogada Tira de cabeça Sala o Kennedy Volta de novo Para Havaí Riandre Fez o passe no meio Tira Kennedy Mais uma vez O zagueiro do Grêmio A bola fica ali Com a equipe do Havaí Agora com Bernardo Domina o camisa Número 6 Ele tenta o lançamento Para frente Tem a chance A bola sobra Para o camisa Número 2 Vitinho Fica a bola A equipe do Grêmio Tenta a jogada Agora busca o passe Com o Vitor Vitor tentou A jogada Melhor para a marcação Volta de novo Para Havaí Recupera o Murilo Para o Grêmio Ele vem no contra-ataque Velocidade por aqui Com o Cabo Rezende Ele ganha do marcador Vem e invadiu a área Tem a chance Lá do esquerdo A batida para o gol Fernando Faz a defesa Pega o goleiro do Havaí Não solta essa bola Fica e evita O primeiro gol do Grêmio Segue 0 a 0 No placar Vamos a 25 No primeiro tempo Você está ligado com a gente No Facebook Ele invadindo a área Vem o camisa 10 Riandre Ele domina Para a jogada Pela na direita Tentou o passe Tira a marcação Com o Kennedy Volta para o Havaí Domina o Vicente Tentou a jogada A bola acaba saindo É lateral para o Grêmio Rafael Gomes Bora Grêmio Nelson Duarte São muito bons Comenta aí também Para quem você está torcendo É o Havaí Ou é o Grêmio Quem vai para a decisão Kennedy recua atrás A bola para o camisa número 1 O goleiro Que é o Renan De volta com o Kennedy Tocou a bola No meio Com o Murilo Domina o camisa Número 10 Murilo Ele vem para a jogada Tenta o passe na frente Com o Caô Resende Domina o camisa número 7 Ainda ele Caô Resende Toca a bola Com o B Tem a chance Aqui para o Grêmio Vai carregando Trocando passes B Tem liberdade Ele lança a bola para a frente E tira o camisa número 4 Com o Gabriel De qualquer maneira O capitão da equipe do Havaí A bola sobrou Tentou o ex-Estevão É lateral a favor da equipe Do Havaí Para fazer a cobrança Davi chega para a bola Ele cobra o arremesso manual Você que está ligado com a gente Muito obrigado pela sua audiência Tentou a jogada Aí a bola Arbitragem parou o jogo Marcou uma falta É isso mesmo Falta a favor do Grêmio E falta de ataque da equipe Do Havaí Já cobrado Murilo domina Camisa número 10 Recua atrás para o saqueiro Kennedy Ele sai jogando com tranquilidade Habilidoso Vem avançando ainda o Kennedy Com a jogada Buscou o passe Luca recupera para a equipe do Havaí Tentou a jogada ainda Sobrou para o camisa número 10 O Riandre Foi derrubado Arbitragem marcou a falta É falta para a equipe Do Havaí fazer a cobrança Vai ter bola parada Camisa número 4 Gabriel vai ajeitando para a cobrança Ele que vai para a bola Quem mais está torcendo aqui? A Elisabeth Batchan do Japão Vai Fernando Estamos torcendo Maria Capeloto Vamos Grêmio A jogada O cruzamento para a área Tentou a jogada Tira a Enzo Estefão Cauã Rezende Domina pelo lado esquerdo Ele vem em velocidade Vem o Grêmio buscando o ataque Passou no meio de dois Vem a jogar agora do Grêmio Passou pelo terceiro Ele tenta o drible Caiu Pediu a falta Arbitragem na marca Vem de novo o Grêmio Com o João Gabriel Tentou Tira Bernardo Completa o Grêmio De cabeça com o Vitinho Tentou a jogada Agora Gabriel Kevin Para João Gabriel Passou na direita Jogada é boa Lacerda Vai dominando ainda O camisa 11 No Grêmio Tentou Lacerda Vicente na recuperação Ele tira Bola para frente Kennedy domina Ele tenta a jogada Passou a bola Com o camisa 10 Murilo Murilo para João Gabriel Olha o Grêmio chegando Com perigo Murilo deixou na frente Jogada é boa Lacerda dentro da área De impedido Levantou a bandeira A rede até balançou Mas a arbitragem Parava jogada E marcava o impedimento No ataque do Grêmio Marcelo Pereira Comentando Boa Arturzão Estamos torcendo Por você e pelo Grêmio Quem mais está ligado Com a gente É o Lucas Borba Vamos Xande Olha o Grêmio Na roubada de bola Lacerda Tentou o cruzamento Para a área Tira Gabriel de cabeça Volta para Gabriel Kevin Para o Grêmio Tentou Murilo Ainda ele Tentou a jogada Arbitragem para o jogo E marca uma falta É falta Para a equipe do Grêmio Foi derrubado Pelo Vitor O jogador Do Tricolor É uma bola parada As chances de quem sabe Marcar o primeiro gol Do jogo É uma falta frontal Próximo a meia lua Da grande área O goleiro Renan Atravessa o campo É ele quem vai para a bola Está se preparando Para a cobrança Goleiro Renan Ele quem vem Para a cobrança Você torcedor aí Comente Compartilhe Curta a nossa transmissão Vai o goleiro do Grêmio Está colocado Ele com a perna esquerda Na bola Se prepara Vai para a cobrança Arbitragem Organiza a barreira Você vê na tela aí Está colocado Renan Para a bola parada São cinco Quatro jogadores Na barreira Da equipe do Havaí E mais Quatro cuidando o rebote Renan Autorizada A cobrança Na falta Batida Fernando Pula no canto E pega E agora dá sem goleiro O Grêmio Tem pressa o Havaí Lançamento Para o Luca Tira Gabriel Kevin A bola fica com o goleiro Fernando E agora o goleiro Renan Já faltou É tem esse risco De botar o goleiro Para cobrar a falta O campo aqui é grande Sai jogando De novo Tentou a jogar Na equipe do Havaí Com o camiseta Número 11 Luca Luca tentou o passe Sai jogando Da equipe do Havaí No meio Tocou o Vicente Para o Riandre Riandre ganha do marcador Ele lança para frente Para Dimitri Vem pelo lado direito Ele não consegue dominar Mas a bola ainda fica com o Havaí Dimitri Próxima linha de fundo Tem a chance Vai segurando Camisa 7 do Havaí Dimitri Dá cadastro para Davi Levantamento para a área Tem a chance Tira Kennedy de cabeça Completa a Inge Estevam A bola volta para o Havaí De novo João Lucas dentro da área Tem a chance do primeiro gol Tocou atrás A bola com o Riandre Riandre para Faz o drible Jogada é boa Ainda Riandre Tentou a jogada Mas melhora Para o camiseta 7 Cabo Resende Que tenta o lançamento Para o Lacerda Antes Bernardo corta Fica ali Para a equipe do Grêmio Vitinho Tentou a jogada Vicente ganha A bola fica com a equipe Do Havaí De novo Dominando Luca Pelo lado esquerdo Ele tenta a jogada Luca para Vicente Dominou o camisa 5 Ele tenta o passe na frente Corta João Gabriel O 5 do Grêmio Agora com o Gabriel Kevin Tentou a jogada Vicente em cima Tenta recuperar A bola fica no Grêmio ainda Tentou o corte A marcação com o Vitor Sobra a bola agora Com a equipe Do Grêmio Com o Enzo Estevão Ele vem Com o João Gabriel Tentou o lançamento A bola vai passando Tenta a jogada A equipe do Grêmio Com o João Gabriel De novo A bola vai Sobrando ali Tentou o João Lucas Vem sobrando Com o Riandre Riandre passa Pela marcação Foi derrubada Arbitragem marca É falta Para a equipe Do Havaí Fazer a cobrança Uma bola parada A chance de quem sabe Marcar o Primeiro gol do jogo Está chegando Para a cobrança O zagueiro Capitão Gabriel O Diego Rodrigues Comentando Murilo Caúl Rezende João Gabriel Gabriel Kennedy Bem lapidados Com certeza Futuro Certos no Grêmio Quem está torcendo Também pelo Grêmio É a Rosane Silva A Lucélia Torcendo pelo Nando Linho também Isso aí Goleiro Havaí É falta Para Havaí Vai ser a chance Na bola parada Colocado Camisa 4 Gabriel Ele vem para a cobrança Vai colocado O camisa Número 4 Gabriel Autorizado São 3 na barreira Vem para a cobrança Bola bateu No jogador do Grêmio Fica com o Renan Pega o goleiro do Grêmio Ele já vai sair Para o jogo O Grêmio Sai com o Renan Renan para B Domina o zagueiro Do tricolor Tenta o lançamento Para frente Sai jogando Bola com o Calorresente Melhor para a marcação Do Enzo Estevam Volta de novo A equipe do Havaí Com o Davi Aqui pelo lado direito Passou para o Dimitri Tentou a jogada Enzo Estevam Recupera para o Grêmio Toca no meio Com o João Gabriel Pressionado Murilo Ele domina Toca a bola atrás Com o Enzo Estevam De novo Tenta o drible Passa pela marcação Enzo Estevam Ainda carregando Tentou o lançamento Corta Gabriel de cabeça A bola vai chegando De novo para a equipe do Havaí Tentou o Vicente Bola com o Riandre Riandre atrás Errado Recupera a bola A equipe do Grêmio Tentou o camisa 21 Arturzão Fica ali com o Grêmio João Gabriel Ele tentou dominar Fica com o Grêmio Com o camisa 10 O Murilo Murilo Ele vem avançando Passou a bola Com o Gabriel Kevin Tenta a jogada Gabriel Kevin domina Passa a bola na direita Ali com o Vitinho Carrega o camisa 2 do Grêmio Ainda Vitinho Tentou o passe Na frente Com o camisa 11 O Lacerda Aí arbitragem Para o jogo E marca uma falta É falta para a equipe do Grêmio Uma bola parada Pelo lado direito Vai ter a chance Na cobrança A equipe do Grêmio E você que está ligado com a gente Compartilhe o vídeo aí Manda para todo mundo No grupo da família No grupo dos amigos É a hora de espalhar Essa garotada Pelo mundo É falta para o Grêmio E o B vai chegar Para a cobrança Possivelmente vai erguer Bola na área 23 minutos Vamos até 25 No primeiro tempo Colocado o zagueiro B 2 na barreira Uma falta Quase do meio de campo Vai para a cobrança A equipe do Grêmio A chance dessa bola parada Está colocado O zagueiro Muita gente na área Vamos ver B Para o levantamento Tenta a jogada João Gabriel Completou A bola sobra Tentava a jogada Levantou a bandeira O árbitro Estava marcando o impedimento No jogador do Grêmio A posse de bola Vai ficar com a equipe do Havaí Samara comentando aqui Vamos Marquinhos Márcio de Souza Bora Vicente de Balneário Camboriú Joga muito 5 do Havaí Vem posse de bola Sai jogando Lançamento para frente Tenta o Havaí Corta a marcação do Grêmio De novo Tenta a jogada Com a camisa número 5 Que é o Vicente Procurou o passe para o Luca Ele passa pelo marcador Vem Luca Chegando ainda Tocou para o camisa número 8 O João Lucas Tentou a jogada Vitinho chega para cortar A bola fica com o Lacerda Lacerda para Gabriel Kevin Tentou o drible Volta para a equipe do Havaí De novo com o João Lucas Tocou na frente para o Luca Olha o Havaí chegando Cruzamento para a área Tem a chance Tira Enzo Estevão De qualquer maneira É Escanteio para o Havaí A bola parada Pelo lado esquerdo Para quem sabe Marcar O primeiro gol do jogo Vem a equipe catarinense Com a chance Lá pelo lado esquerdo Quem está comentando também A Rosane Silva Valeu Tocobran Sabi Fabiano Jankoski Vamos que vamos Cássio Lorenzum Dale Grêmio Para a cobrança Colocado agora A equipe do Havaí Cruzamento para a área Tira Artuzão de cabeça A bola sobra E a arbitragem Apita Fim do primeiro tempo Placar de zero Para a equipe do Havaí Zero também Para a equipe do Grêmio E o intervalo Você siga por aqui A gente vai Agora Com a Nossa participação No intervalo Com O nosso colega Eugênio Siqueira Vai atualizar Vai ler os comentários E vai falar As participações Da galera Que está ligada Por enquanto Nada de gols A partida vai indo Para os penaltis Aqui na semifinal Da Copa Sarandia Sub-12 Eugênio Valeu Pedro Bom dia A todo mundo Que está na audiência Qualificada Do invadindo a área Acompanhando A semifinal Da Copa Sarandia Categoria Sub-12 Havaí e Grêmio O Grêmio e Havaí Um jogão de bola Nessa primeira etapa Só faltou os gols Só faltou os gols Só faltou a rede balançar Para ambos os lados Vai mostrando O porquê Que essas equipes Estão qualificadas Chegaram Até essa fase Entre os quatro melhores Muito obrigado A todo mundo Que está na audiência Na parceria Do invadindo a área Com a Minuano FM E também com Parabéns Filmagens A gente vai agradecendo A todo mundo Que está participando Vou fazendo Aquele velho convite Para você Participar Da nossa transmissão Participar Deixar os recados Deixar o seu recado Nos comentários Compartilhar A gente precisa Aumentar a audiência E mostrar o trabalho Da gurizada em campo Então Um abraço Para a Vera Rocha Apoiando o Lacerda Linho Renata Rosane Silva Marli Cavanha Márcio de Souza Bora Vicente De Balneário Camboriú Milena Querino Vamos Havaí Bom jogo Davi Pacheco Bom lateral direito Da equipe do Havaí O Davi Pacheco Nelson Duarte Vamos João Lucas Joga muito Fabiano Jankowski Está Achando um jogão Também concordo Com ele Janete Moraes Boa Havaí Lica Varela Da Silva Dale Grêmio Força Tricolor Gaúcho A Sibeli Martini Cittadinho Disse Vamos Havaí O Cássio Leronzon Pediu para filmar A torcida Infelizmente Aqui a posição Da cabine Não nos permite Fazer isso A gente está A uma distância Considerável Da torcida Ela não está Do lado oposto Ela está Nossa direita Mas bem extrema Direita A torcida do Grêmio E a torcida Vem na nossa Extrema esquerda Cobridos Cobertos Cobridos não existe Cobertos Pelas cabines Então a gente não consegue Posicionar A gente até consegue De repente Alguém que está Passando aqui por baixo Mas não tem Tanto fluxo De pessoas O pessoal está Bem reunido Nas extremas Pontas Das arquibancadas Vamos ficar te devendo Cássio Denise Silveira Marques Na torcida Pelo Grêmio Está quase pirando Ai meu coração Diz ela Sibeli Martini Cittadinho Na torcida Pelo Gabriel Zagueiro Do Havaí O Eduardo Andes Vamos Ju Juventus Nelson Duarte Está assistindo Lá em Paissandu Parará Nadir Batista Pacheco Vamos lá Vai Fabiano Jankoski Ele é o Papai do Veronese Bom Lateral esquerdo Da equipe Do Havaí Bernardo Veronese Jankoski Força Valeu Veronese Eduardo Andes Quem está torcendo Para o Grêmio Alessandro Oliveira Machado Também participando Mandando um apoio Para o Gabriel Marisete Márcio Líndio De ver Mas o nervosismo É grande Antônio Nilson Professor do Grêmio Começou o pessoal Aqui já Dar as dicas Para os treinadores Coloca o Marcos Antônio No segundo Que ele vai fazer gols Mendonça Patrícia Que horas Vai começar O jogo Do Red Bull O jogo do Red Bull A princípio Está marcado Para as Dez e meia Da manhã Então Já tem uma margem De tempo Justamente caso A partida entre Havaí e Grêmio Vá para as penalidades Dez e meia Da manhã É o horário Marcado A gente começa A transmissão Uns dez minutos Antes Para você Sentir o clima Acompanhar O aquecimento Das equipes Já entrar Na vibe Do jogo E aí sim Dez e meia Da manhã Red Bull Inter Red Bull Juventude Para fazer A outra Semifinal Red Bull Eliminou Inter Ontem Nos pênaltis Fabiano Jankoska Agradecendo Parabéns Pela transmissão Assim podemos Acompanhar Jogos A gente A gente Que agradece A vocês Pais Familiares Dos atletas Que viabilizam Essa transmissão Vocês dão Um suporte Grande Um apoio Muito grande Para nós Do invadindo a área Que acaba Viabilizando A transmissão E aí vocês Todos Nas suas Casas Nas suas Cidades Conseguem Fazer Essa audiência Qualificada A gente Que agradece Fabiano Muito obrigado Wilson Quirino Vamos Pacheco Menino De ouro Esse joga Muito Vamos então Dar um Outra queda Aqui Yuri Anholin Senhor Filho do Choro Aqui de Sarandir Grande Campeonato Grande Competição Acompanhando Os jogos Lá Direto De Florianópolis Um abração A todos Um abraço Yuri Também Obrigado Pela audiência Qualificada De Florianópolis Está aí Acompanhando A Copa Sarandir Satiro Okabayashi Gostaria de mandar Um beijo Para minha filha Cate E para os meus Netos Está na torcida Pelo Havaí Quem que achou A família Acho que está Acompanhando Lá Bateando Japão Bom trabalho Fernando Bom trabalho Havaí Então um abraço Para o pessoal A audiência Já chega a ser Internacional Aqui do Invadindo a área Muito obrigado A todo mundo Lá de Criciúma O Alessandro Está assistindo Também na torcida Pelo Havaí O Eduardo Andres Na torcida Pelo Juventude Em seguidinha Lembrando Dez e meia Juventude Está de volta Juventude Contra o Red Bull Sandra Cardoso Bora Havaí Mais mensagem Mais mensagem do Vilso Apoiando o Davi Pacheco A Tainara Cristina Vamos Havaí Bom jogo Nandão Vanessa Leandro Na torcida Pelo Grêmio Vamos Grêmio Juliano e Cristina Klug Manda um abraço Para minha esposa Cristina Do Santos Cristina de Caxias do Sul Não é do Santos Não Desculpa O pessoal aqui Está viajando Manda um abraço Para minha esposa Cristina Lá de Caxias do Sul Um abraço Para Cristina Obrigado pela audiência Qualificada O Anderson Gomes Bora Joãozinho De Brasília Para arrebentar moleque As equipes vão voltando A campo Vamos tentar confirmar Se tem substituições Acredito que não Pelo menos assim Primeiro olhar Parece não ter Não acho que eu vejo É tem substituição É tem substituição no Grêmio Mas quem traz as informações Da partida É o cara que manja muito Está aí Pedro Borghetti De volta No microfone Do invadindo a área Está certo Obrigado Eugênio A gente chega agora Vamos Para o segundo tempo Duas mudanças no Grêmio Entrando camisa 13 Caleb E o 14 Arthur Vicente O Havaí O mesmo time Que terminou O Primeiro tempo Começa o segundo tempo Mudanças então No tricolor Vamos para a etapa Final É hora de a gente Conhecer o primeiro finalista Esse vai ser o tempo Que Nós teremos ainda mais emoção Que na etapa inicial E você claro Comenta Compartilha E curte A nossa Cobertura Do invadindo a área A bola está rolando Linho Linho Renata Vamos para o Grêmio Vamos para o Grêmio Olha lá Recupada de bola Laceda fez o cruzamento Aliás é o Murilo Tentou a jogada Passou a bola atrás João Gabriel Bate para o gol A bola vai para fora É posse de bola Tiro de meta Jogada é boa Leva para a linha de fundo Dimitri Chega Andes Corta A bola sai Vamos ver se deu lateral Ou escanteio Deu Lateral Não escanteio Posse de bola Escanteio para a equipe do Grêmio Uma bola parada Vai ter a chance O tricolor De quem sabe Abrir O placar Aqui no estádio Fonte Sarandir É a Copa Sarandir Sub-12 Cauã Rezende Chega lá para a cobrança Ele vem Pelo lado Esquerdo Uma bola parada Levantou Bola para a área Tentou a jogada Vai sobrando Olha o gol do Grêmio Fernando Faz a defesa Ele salva o Havaí Mais uma vez Pega firme O goleiro catarinense Já sai jogando Fernando Bola com o Lucas Fica aqui embaixo Tenta o camisa 11 Melhor para o Gabriel Keffen Ganha do marcador Tocou Bola na frente Tentou O Cauã Rezende Tira a marcação Sobrou bola de novo Caleb Brigou por ela Fica com o Bernardo Ele tira para frente Kennedy faz o corte Volta de novo Tentou o Havaí Sobrou o João Gabriel A bola sobra de novo Para a equipe do Grêmio Sai jogando com o João Gabriel João Gabriel aqui embaixo Vem o Grêmio Com o Murilo Murilo domina No meio de campo Ele tenta a jogada Vai avançando Ninguém chega Ele vai avançando Tocou para o Arturzão Jogar é boa Olha o Grêmio Melhor para a marcação Do Havaí Volta para o Grêmio Kennedy na frente Gabriel Keffen Tem a chance Liberdade Tocou na direita Livre Chegou o Cauã Rezende Tira o Bernardo De qualquer maneira É escanteio para o Grêmio Começa a melhora No segundo tempo Começa em cima E quebra o Grêmio Se defende o Havaí Escanteio Vem chegando B para a cobrança E também o Cauã Rezende Jogada perigosa A Feira Rocha Aqui comentando Vai lá Serda Antônio Nilson Vamos Grêmio Jogo difícil Mas está para ganhar Olha lá O B Cruzamento para a área Tirou de cabeça o Davi Sobrou bola de novo Para a equipe do Grêmio Tenta a jogada Com o João Gabriel Para Gabriel Keffen Ele tenta a jogada Ainda sobrando Tentou a jogar O Grêmio Arturzão na frente Para o Kennedy Jogar é boa Kennedy tocou Para o Cauã Rezende Na linha de fundo Vem o Camisa 7 Ainda o Cauã Rezende Ele domina Tenta o Dible Vai avançando Cauã Rezende Carrega A posse de bola Tem a marcação do Luca Melhor para o jogador do Havaí Bernardo Tira de lá É lateral A favor da equipe Do Grêmio Tobias Iago Vamos Murilo Abraço do Iago Cinco do americano A posse de bola Fica com a equipe do Grêmio O Caleb tocou A bola com o Kennedy Kennedy vem avançando De novo Tenta a jogada A posse de bola Com o Caleb Caleb para o Arthur Vicente De novo Tenta a jogada Gabriel Keffen Gabriel Keffen Para o Camisa 14 O jogador Arthur Vicente Recua atrás No círculo central Para o Camisa 4 O B B abre na esquerda Com o Enzo Estevão Ele tenta o Dible Passa pelo Camisa 7 O jogador Que é o Dmitri Vem o Grêmio ainda Com o João Gabriel Passou com o Murilo Murilo vem dominando Devolve para o João Gabriel Ele tenta a jogada Procura o passe na frente Para o Arthur Zão O atacante volta Para buscar o jogo Toca com o Kennedy Kennedy chega Ele passa a bola na direita Aqui com o Caleb Caleb vai tocando Bola na frente Tentou o Grêmio Melhor para a marcação Agora da equipe do Havaí Tira de qualquer maneira O jogador Bernardo Volta para a equipe do Grêmio De novo com o Arthur Vicente Para o Caleb Tentou a jogada Ele passa pela marcação Vem o Grêmio chegando Agora com o Cauã Rezende De novo tenta a jogada Chegaram dois em cima dele Vai recupera a bola Vai De novo o Cauã Rezende Toca atrás Agora com o camisa Número 14 Jogador Arthur Vicente Toca a bola Com o jogador João Gabriel João Gabriel Para o Cauã Rezende Ainda ele tentou a jogada Tirou a defesa É lateral para o Grêmio Rafael Pediu Quente já está na final Ninguém Daqui a pouco tem a outra semifinal Essa é uma semifinal E a outra vai ser entre Red Bull Brasil De Bragança Paulista Contra a equipe Do Juventude De Caxias do Sul Lateral para a equipe do Grêmio Já cobrado pelo Caleb Tentou a jogada Ele passa a bola Com o Cauã Rezende Está impedido Adiantado O jogador do Grêmio Impedimento Marcado Arbitragem para o jogo E a posse de bola Com o Cauã Rezende A chance é boa Vem avançando Camisa 7 Tricolor Cruzamento para a área A chance do primeiro gol Tira de qualquer maneira Michel Volta de novo Tentou jogar Michel Com o plano de cabeça Ele sofre falta É falta para vai Fazer a cobrança Dentro da área de defesa Uma bola parada Para a equipe Catarinense Compartilha aí Compartilha o vídeo Você está ligado com a gente Não invadindo a área Valorizar Essa garotada Que está em campo Vem posse de bola Tentou a jogada O Luca A bola sobra para o Grêmio Caleb Atrás para a Kennedy Domina Ele recua atrás Agora com o Arturo Vicente Carregando camisa 14 Bate a bola Em cima do João Lucas Lateral A Sara Graziele Vamos Grêmio Antônio Nilson Aí professor do Grêmio É hora de colocar o Marcos Para ele fazer os gols O Thiago Zanotelli Sucesso ao Kennedy E um abraço Meu amigo que está narrando O Pedrão Grande abraço Viu Thiago Também aqui O Fabiano Acompanhando a nossa transmissão Você comenta aí Para quem está torcendo É o Havaí Ou o Grêmio Quem vai ir para a decisão É A gente está ligado Aqui na nossa transmissão Nossa arquibancada virtual Aqui nos comentários A posse de bola Está aqui para a equipe do Grêmio Tenta a jogada De novo O Grêmio Com o Caú Resente Tentou a jogada Pediu a falta A arbitragem não marcou É o Havaí Quem tem a posse de bola Apesar do campo estar assim Não está chovendo Foi a chuva de ontem Que fez isso Vem a posse de bola Com a equipe do Havaí Lançamento Para frente Luca toca de cabeça Tenta jogar do Havaí Ainda com o Riandre Lançamento É bom Tira de qualquer maneira Tudo Vicente Saura a bola Tentou a jogada Completa ali O Havaí Tenta o camisa 10 Riandre Atrás para Vicente Vicente para o camisa 15 O Vitor Ganhou o João Gabriel Para a equipe do Grêmio Vem o camisa 5 Capitão da equipe O Arturzão bateu para o gol Fernando faz a defesa Pega o goleiro do Havaí A chance agora A defesa tirou mal E o camisa número 21 do Grêmio finalizou Mas o goleiro do Havaí pegou De novo sai jogando errado Vem o Murilo Vem o Murilo a batida Para o gol Que Do Grêmio Camisa 10 Murilo Abre o placar no estádio Fonte Sarandim Em vantagem O Tricolor Um para o Grêmio Zero para o Havaí Na semifinal Quem está aí na frente É a equipe do Grêmio Larga em vantagem Com 10 minutos Desse segundo tempo Sai jogando agora o Havaí Com o João Lucas Ele tenta a jogada A bola sobra de novo Tira a marcação do Grêmio Sobra para o Havaí Lá para o lado direito Ainda tenta a jogada Passou a bola Ali o camisa 15 O jogador Vitor Tentou a jogada Aí o Enzo Estevam Recupera a bola Tentou o drible Dimitri chegou em cima E a bola sai É lateral para a equipe do Grêmio Torcida comemorando A equipe do Grêmio Aqui nos comentários A festa da garotada E a lateral É para a equipe do Grêmio O Havaí tem tempo De reagir Faltam mais 15 minutos Para a etapa final Vem A lateral cobrada Enzo Estevam No meio Para João Gabriel Ele tenta a jogada João Gabriel De novo dominando Ele para a jogada Lança no lado direito Aqui com o Caleb Luca tentou recuperar O Caleb ganha A bola fica ainda com o Grêmio Não pode bobear No campo de defesa Sai jogando com o Gabriel Kevin É contra-ataque do Grêmio Agora Gabriel Kevin Acelerou a jogada Ele passa a bola Com o Cabo Resente Tentou a jogada Melhor para a marcação Michel fica com a bola Para a equipe do Havaí Agora com o Bernardo Bernardo na frente Tentou a jogada Vicente Vicente tocou a bola Aqui na esquerda Melhor para a marcação Do Caleb Caleb toca a bola Com o Cabo Resente Vem o Cabo Resente Ainda avançando Tentou a jogar a Vicente Em cima dele Lateral para a equipe Do Havaí Do Grêmio aliás Aposta de bola Aquele de no meio Tocou com o Gabriel Kevin Vem o Camisa 19 Tentou a jogar o Kevin Dominando Recupera a bola Michel para a equipe do Havaí Agora com o João Lucas Ele faz o drible Avança o Havaí Lançamento para a frente B intercepta Recupera a bola para o Grêmio Tentou lançamento Para o Arturzão Tira ali De qualquer maneira O Gabriel Lançamento Procurando o Luca Vem em velocidade Caleb recua atrás Aposta de bola Está com a equipe do Grêmio Renan Despacha a bola Para o campo de ataque Tenta jogar agora O Cabo Resente Dominando Ele toca a bola Atrás com o Caleb Acabou que tem mudança Vem aí Lucas Previdi de novo aí Vem bola Com o Kennedy Kennedy domina Ele toca a bola Agora com o Camisa Número 5 João Gabriel Ainda ele Avançando Vem em posse de bola Tenta com o Enzo Estevão Chega ali A equipe Do Grêmio Lançamento Para frente A bola sobra Com o Arturzão Ainda ele Deixou na direita Jogada é boa Para o Arthur Rezende Brigou Para lá A bola Tentava O Cauã Rezende A bola sobra Para a marcação Agora do Bernardo Volta Cauã Rezende Pelo lado direito Tenta o Camisa 7 Do Grêmio Avançando Cauã Rezende Passou Pela marcação Caiu Pediu a falta Arbitragem Marca É falta Para a equipe Do Grêmio Uma bola parada E agora os dois times Vão mexer Vamos confirmar Na equipe Do Havaí Vai saindo O Vitor Camisa 15 E entra no 19 Lucas Previd No Grêmio Vai entrar o Xande Número 16 Vai sair o Gabriel Kevin E vai entrar o Marcos Camisa número 9 Daqui a pouquinho A gente vai ter Alteração no Grêmio Depois da cobrança Depois da cobrança Agora alteração Aí no Grêmio também Alteração né Vai saindo O Arturzão E entrando O jogador Camisa número 9 Marcos Entra o Xande Também 16 No lugar do Gabriel Kevin É cobrança de falta Para o Grêmio B na bola Vem para o cruzamento Para a área Chance do gol Tentou a jogada Tira a defesa Sobra a bola O Grêmio tentou a jogada Acabou o recente Dentro da área Chance do gol Do Grêmio Tira o Havaí Voltou o Murilo O passe no meio Arbitragem marca Uma falta de ataque Toque de mão Falta a favor da equipe Do Havaí O sol dando as caras Aqui no estádio Fonte Sarendi É a semifinal Copa Sarendi Sub-12 Mais de 400 pessoas Nos olhando Compartilha o vídeo Para valorizar Essa garotada Que está em campo Jogando nesse gramado Castigado Dando um espetáculo Jogo disputadíssimo 1 a 0 Vence o Grêmio Sai jogando o Havaí Com o Michel O zagueiro da equipe Ele toca a bola Aqui na esquerda Com o camisa número 19 Lucas Previdi Tentou o passe Agora com o Luca Tentou o drible A bola acaba saindo Lateral para a equipe Do Havaí Previdi vem para a bola Está ele ali Ainda é o camisa 19 Antes estava amarrando O cadarço O carro recente Jogo paralisado Você acompanha Esse é o 26º jogo Da Copa Sarendi Primeiro de semifinal Daqui a pouco Também tem a outra semifinal Entre Red Bull Brasil Enfrentando o Juventude Também com transmissão ao vivo Sai jogando o Grêmio Aqui pelo lado esquerdo Vem o jogador Camisa número 10 O Murilo Ele vem avançando Tira a marcação Chega em cima Adelio Davi A bola sai em lateral Você ligado Compartilhe o vídeo O Andrew está pedindo Quem fez o gol Foi o Murilo Camisa 10 1 a 0 Vence o Grêmio Enzo Estevam Cobra Toca a bola com o Kennedy Tem liberdade O volante do tricolor Bateu em cima da marcação Fica com o Xande Ainda o Grêmio tentou a jogada O Xande fez falta Falta para a equipe Do Havaí de ataque É bola parada E agora o cartão amarelo Para o camisa 10 O Murilo Falou uma coisa para o árbitro Levou o amarelo O jogador do Grêmio É bola parada Para a equipe do Havaí A chance Da equipe catarinense De procurar o ataque Vem o Gabriel Para a cobrança Camisa número 4 Gabriel colocado Ele chuta A bola para a frente Tenta a jogada Tira de cabeça O Kennedy Sobra para a equipe do Grêmio O Marcos em velocidade Ele passa pelo primeiro Tentou passar pelo segundo Não consegue Michel fica com ela O zagueiro do Havaí Ainda Michel Carregando a posse de bola Buscou o passe agora com o Luca Luca domina No meio para Previd Previd tentou a jogada Tirou o Havaí A bola bate Em cima do Kennedy Sai É lateral Para a equipe Do Havaí Vai mexer a equipe catarinense Vamos ver Entrando ali o Camisa 14 O João Vitor E o 9 O jogador Bernardo Estevão Sai o Luca E também o Dmitri Duas mudanças No ataque Da equipe catarinense João Vitor E Bernardo Estevão Os dois Em campo A equipe do Havaí Buscando uma reação Sai jogando A equipe do Havaí Indo para o ataque Tentou ali O Bernardo Estevão Passou pela marcação Jogada é boa Tentou a jogada João A bola sobra de novo Vai chegando João Vitor tentou Passe B Tirou Volta para Previd A chance do cruzamento Para a área Vai passando Olha vai chegando Tentou Murilo Recupera a bola Para a equipe do Grêmio A bola foi atravessando A área Quase que o Havaí Consegue empatar Volta o Grêmio No contra-ataque Agora é Marcos Quem domina pelo lado esquerdo Tem pressa o Tricolor Vai em busca do segundo gol Marcos ainda ele Carregou a posse de bola Passou por um Levou para a linha de fundo Aí a bola acaba saindo É só tiro de meta Para a equipe do Havaí Tem pressa Está perdendo o jogo Tempo está passando Menos de 10 minutos Para acabar o jogo Vamos até 25 Na etapa final Kátia comentando Vamos Havaí Tainara Cristina Vamos Havaí Bastante torcida aqui O Cris Aqui comentando Bora Arturzão Antônio Nilson Vamos Grêmio Agora vem posse de bola Para a equipe do Grêmio João Gabriel Ele passa pelo marcador Vem ainda o Grêmio chegando João Gabriel na frente Para Marcos A chance do gol Levanta a bandeira Impedimento Marcado no ataque Do Grêmio A posse de bola É para a equipe do Havaí Gabriel cobra Ele tenta o lançamento Aqui embaixo Para o João Vitor Domina o camisa 14 Ainda ele Perdeu a bola Recupera o Grêmio Agora no contra-ataque Vem Cauã Rezende Tentou o drible Melhor para a defesa O Michel Chega para cortar Recupera a bola para o Havaí Ele tenta o passe Agora vem com o João Perdeu para o Caleb Jogada é boa Vem o Grêmio chegando Tirou o Michel Previde recupera Vem o Havaí Tentou o passe Tirou a marcação O lançamento vai ficando Nas mãos do goleiro Fernando pega Você que está ligado com a gente Compartilhe o vídeo aí Manda para todo mundo É a semifinal Hoje à tarde A decisão Vem João Lucas Tentou jogar a tira De qualquer maneira João Gabriel Chega para cortar A lateral Para a equipe do Havaí Vem o Davi Para a cobrança Está colocado Ele tentou o passe E a arbitragem Diz que foi mais atrás Mais para trás então Davi Ele vai para a cobrança Está colocado Davi tocou a bola Para o João Lucas João Lucas procurando Camisa número 9 O Bernardo Estevão Ele briga por ela A bola acabou saindo A lateral é para o Grêmio Mais comentário João Vitor Vamos Marquinho Grêmio Angelita Krieger Vamos Havaí Michel Christian Bora Grêmio Olha a posse de bola Tentou Havaí Na roubada de bola Chegou o Grêmio de novo Com o Cabo Resende Ele lança a bola para frente Fica ali com o zagueiro Michel Tenta ganhar na corrida o Marcos Ainda o Michel Fez a proteção Perdeu Jogada do Marcos Triplou o goleiro Está sem goleiro Ele veio para a batida Para fora Tentou fazer a proteção O zagueiro Michel A bola ficou no meio do caminho O Marcos roubou Mas não aproveitou É tiro de meta Para o Bahia Já cobrado Rafael Gomes pediu Que horas vai ser A final vai ser às 16 horas Hoje às 16 horas Depois da decisão De terceiro lugar Tem a grande final Com transmissão Aquilo invadindo a área Não perca nenhum momento É a Copa Sarandes Sub-12 Lateral para a equipe Do Havaí Previde para a cobrança Ele toca a bola Com o João João para Bernardo Bernardo toca a bola de novo Sai jogando Na frente Lançamento do Havaí Procurava o Riandre Tentava para o Vicente E tira a marcação Recupera o Grêmio Agora sai jogando O lançamento é bom Para o Murilo Aqui embaixo Camisa 10 Ele está livre Tentou a jogada Previde chegou Murilo ganhou A chance do gol do Grêmio Batida para fora É tiro de meta Para a equipe Lá vai fazer a cobrança Vem o Fernando Para cobrar O jogo Está disputado O Gabriel Ele chuta para a frente Tenta a jogada Agora com o João Lucas João Lucas domina Ele tentou Passar a frente Reta final de partida Vem bola com o Bernardo Estevão Tentou passar Tirou o B A bola sobe para o Grêmio De novo com o João Lucas Cranha do marcador Vem o camisa 5 do Grêmio O João Lucas na frente Para Caô Resende Recupera a bola Olha o Enzo Estevão Lançamento Fica nas mãos do goleiro Fernando que faz a defesa Vamos lá Comentando aí Comente aí para que você está torcendo Quem vai levar a vaga na decisão Será que o Grêmio vai confirmar a vitória O Havaí vai empatar E levar para os pênaltis Comenta aí Vem posse de bola Caô Resende Faz a proteção Tenta jogar Do camisa 7 do Tricolor Arbitragem para o jogo E marca uma falta Segurou o Michel Arbitragem marcou É bola parada para o Grêmio Era tudo o que o Tricolor queria Para gastar até um tempinho É falta para a equipe do Grêmio Vamos ver quem vai para a bola O Enzo Estevão Camisa número 6 Ele atravessa o campo E vem para a cobrança Você está ligado com a gente É invadindo a área Com parabéns filmagens E a Rádio Minuano Transmitindo essa partida Na semifinal É falta para a equipe do Grêmio Vem para a cobrança Enzo Estevão Colocado O camisa número 6 É a bola parada Para a equipe do Grêmio Vai ter a chance Agora O cruzamento Levantamento A bola vai direto Por cima do gol Tiro de meta Para o goleiro Fernando Fazer a cobrança Você está acompanhando O invadindo a área Parabéns filmagens Em Rádio Minuano Sai jogando A equipe do Havaí Toque de cabeça A bola sobra Tentou o Bernardo Lançamento para frente A bola do Caleb recuada Para o Renan Ele corre e tira De qualquer maneira A bola sai É Lateral para o Havaí Chega aqui O Previde para a cobrança Ele vem Toca na frente Para o Riandre Riandre para Bernardo Estevão Tenta a jogada Na frente Para Vicente Jogada é boa Vicente procurou O passe para o João Chega Caleb No corte Fica ainda o João Tentando a jogada Ele toca a bola atrás Fica no meio A falta está marcada Fez falta de ataque O João E vai tomar o cartão amarelo Camisa 14 Do Havaí Rosane Silva Boa coleira do Grêmio Teuciane Kelly Vamos Grêmio Antônio Nilson Vamos Grêmio Dá para ganhar Agora Rosane falando agora Segundo Grêmio Vamos lá Vai para a cobrança Arthur Vicente Ele lança a bola para frente Chega ali no Murilo Murilo domina Camisa no meio Dessa Ainda ele Tenta a jogada Vem o Grêmio Passou a bola na frente Com o Cauã Rezende Cauã Rezende Tenta a jogada Ele conduz a posse de bola Tentou o domínio Fez o drible Cauã Rezende Toca a bola na frente Tira a marcação Sobra a bola Para a equipe do Havaí Agora com o Vicente Ele passa a bola Aqui embaixo com o João Tem velocidade Tentou o passe Recupera a bola Sai jogando o Havaí Ainda O passe com qualidade Lá do jogador Michel Para o camisa 2 Do Davi Davi procura o João Lucas Pelo lado direito Vem avançando A equipe do Havaí O levantamento Para a área Tentou a jogada O toque de cabeça Defende o goleiro Renan Pega firme O goleiro do Grêmio Na chegada Da equipe catarinense Quase quase O gol de empate Você ligado com a gente No fim Invadindo a área Curta a nossa paz Na tarde tem a final Daqui a pouco Também tem a outra Semi Entre Red Bull Brasil E Juventude Fernando Sai jogando com o Previd Domina o lateral Esquerdo da equipe Para o Havaí Toca a bola agora Com o Michel Michel para o João Ele tenta o drible A bola vai ficando Ali no meio Tentou o Caleb O João ganhou Volta para o Havaí Previde Tentou a jogada Ele passa melhor Para a marcação do Xande Fica ainda o Havaí E Andri Lançamento para frente Procurando o Bernardo Estevão A bola bate na mão dele É falta de ataque É falta para a equipe Do Grêmio Fazer a cobrança Vai lá É a semifinal Hoje pela manhã Serão conhecidos Os dois semifinal Os dois finalistas Hoje pela manhã As duas semifinais E a tarde A decisão do terceiro lugar Às 14h30 E depois A grande decisão Sai jogando A equipe do Grêmio Kennedy tentou o corte A bola bate na mão dele É falta É falta para o Havaí Uma boa oportunidade Quando vamos chegando Quase ao último minuto Do jogo Uma falta para a equipe Do Havaí O jogo é bom E passa rápido Parabéns O jogo Está disputadíssimo Vai Falta para a equipe Do Havaí A chance Agora na bola parada Eu me arrisco a dizer Que é o melhor jogo Da competição Até o momento A semifinal Vem para a cobrança O camisa Número 4 O Gabriel Colocado Ele vem para a bola A chance Na bola parada Da equipe Do Havaí Vai o Gabriel Capitão da equipe São dois na barreira Do Grêmio Lance que pode levar Perigo A chance Então Do Havaí Gabriel Autorizado pela arbitragem Ergueu Bola na área Vai pintando O Havaí Tira Arthur Vicente Volta de novo Tentou o passe A bola bate na mão É pênalti Pênalti Para a equipe Do Havaí Arbitragem Marcou A penalidade máxima Está apontada Vai ter a oportunidade Agora a equipe Do Havaí De quem sabe Empatar o jogo Vamos ver se dá tempo De a gente rever o lance Aí ó Você vê na tela O lance Para ver se foi pênalti Ou não No último minuto O Havaí Vai ter a chance Você vê aí A jogada O Riandre Tentou o passe A bola bate na mão Do jogador Murilo É pênalti Para a equipe Do Havaí Agora na cobrança Está colocado O camisado Número 10 Riandre Vai ter a oportunidade De quem sabe Levar a partida Para os pênaltis Renan está no gol É a cobrança Já estamos nos acréscimos Autorizado Parte para a bola Riandre Bateu Gol É do Havaí Riandre empata o jogo Nos acréscimos Deixa tudo igual Encaminha a partida Para os pênaltis Agora no placar Está um para a equipe Do Havaí Um também para a equipe Pelo Grêmio Tudo igual Tudo igual A equipe Do Havaí Foi buscar Deu um minuto Já cresce No árbitro do jogo Vem Enzo Estevam O Grêmio ainda tenta O segundo gol Vem para o ataque Enzo Estevam A batida Para o gol A bola vai para fora É tiro de meta Vai se encaminhando Para as penalidades A semifinal Da Copa Sarandí A vaga na decisão Vai ficando Aí para os pênaltis Você compartilha o vídeo Valoriza o trabalho Da garotada E dos professores Zapita o árbitro Termina o jogo Vamos para os pênaltis Aqui na Copa Sarandí Sub-12 Vamos para as penalidades Você acompanha ao vivo Aqui no nosso Facebook A gente vai mudar O nosso placar agora Vamos ver a tudo Porque agora É o novo jogo São as penalidades Para a gente escolher Quem será O primeiro Finalista Da Copa Sarandí Você acompanha ao vivo Aqui no Facebook Invadindo a área Compartilha aí Manda nos grupos Alerta de pênaltis Havaí e Grêmio Vão decidir Nas penalidades Você acompanha ao vivo Aqui no Facebook Tem bastante gente ligada Queremos que mais pessoas Assistam A nossa Transmissão Vamos lá A gente tem aqui Mais gente comentando Vamos lá O pessoal comentando aí Comenta aí para quem você está torcendo André Pacheco Torcendo para o Havaí Adete Pacheco Vamos Havaí Nara Pereira Vamos Davi Quem está ligado também É o Marco Silva Que jogão dessa Copa Vem posse de bola Ficou bastante no segundo tempo Com a equipe do Grêmio Mas no finalzinho O Havaí Acabou marcando O gol A gente vai tentar rever os gols Vamos lá Se tivermos condição aqui Claro A nossa equipe técnica Já está se preparando aqui Né Nossa produtora De imagens Vamos ver aqui os gols de novo Esse é o primeiro gol da equipe No Grêmio Na sua tela O gol marcado Pelo jogador camisa Número 10 do Grêmio Foi do Murilo Ele Quem abriu o placar Você vê que golaço Ele fez na semifinal Por cobertura No goleiro Fernando Depois No finalzinho Já nos acréscimos Esse lance aí De pênalti Veio uma falta Para a equipe do Grêmio Do Havaí Já nos acréscimos O Gabriel Cruzou bola para a área A defesa do Grêmio tirou Aí na jogada do Riandre Ele tentou o passe Agora bateu na mão Do jogador do Grêmio O pênalti estava marcado Penalidade máxima E os jogadores do Grêmio Nem reclamaram Parabéns Até ouviu o pessoal Reclamando no Facebook Mas os jogadores Nem a comissão técnica Não reclamou Do Grêmio Concordaram com a marcação Do árbitro Vem aí o Riandre Para a cobrança Ele quem bateu o pênalti E ele quem marcou O gol de empate Tudo igual Um a um Agora é hora de penalidades máximas Você vai acompanhar Aqui na Copa Sarandes Sub-12 Está na hora de você Compartilhar o vídeo Mandar o alerta de pênalti Sai para todo mundo Manda no grupo Aí do Atos Que está na hora de pênalti Zoom invadindo a área Transmite com exclusividade Nessa manhã De domingo A semifinal O finalista Da Copa Sarandes Primeiro finalista Da Copa Sarandes Sub-12 Vai sair nos pênaltis Vai ter emoção E aqui Você só vê No www.facebook.com Barra invadindo a área .com.br É o único Site que você acompanha A transmissão desse jogo Valorizando as categorias de base Para valorizar mais ainda Você tem que compartilhar o vídeo A gente vê Aí a equipe do Havaí Os jogadores Na última corrente É o momento Da concentração A gente vê o João falando por ali O capitão Gabriel também É a conversa Dos jogadores do Havaí Momento de concentração Os pênaltis É a concentração Não ficar nervoso Acertar a cobrança de pênalti É o momento Onde a gente Vai ter uma equipe Chegando a decisão Onde todo mundo queria chegar Quando saíram lá na quinta-feira O Havaí um pouco mais cedo De madrugada O Grêmio saiu Também na parte da manhã Lá de Porto Alegre Do CT Cristal E hoje chega aqui A essa semifinal É hora de a gente Saber quem será O grande finalista Você vê a equipe do Grêmio E agora uma reunião Da arbitragem Com os dois capitães O João Gabriel Do Grêmio O Gabriel Da equipe do Havaí É o momento de decisão É o momento de semifinal Quem mais está ligado com a gente É a Dete Pacheco Vamos Havaí Marisete Márcio Vá Havaí Viviane Rosettini É o time da raça Vamos em busca da taça Havaí é paixão Vamos Vamos Leão Nara Pereira Vamos Havaí Márcia Ribeiro Vamos Tricolor Larissa Pacheco Vamos Havaí Linho Renata Havaí Meu Havaí A Kátia Pega todos Nando Juliano Binoto Não está muito boa a imagem Desfocada Aqui está normal Juliano Qualquer coisa Nos avisa O Reginaldo Pereira Bora Renan Tiago Vamos Havaí Está sendo a escolha Agora dos lados Vamos ver ali A direita vai ser Mas vamos ver Quem começa Batendo Agora Tayla Mariano Vamos Grêmio Reginaldo Pereira Bora Grêmio Fabiano Vamos Havaí Rose Oliveira Vamos Havaí Angelita Krieger Vamos Havaí Aqui a Rose Fala que a imagem Está ótima Andréa Pacheco Vamos Havaí João Vitor Vamos Grêmio Lucélia Lucélia Havaí Havaí Vem para a cobrança Do pênalti O primeiro pênalti Será cobrado Pelo Caô Resende Vai ser No nosso lado Direito As cobranças De pênalti A primeira cobrança Vai ser Do Grêmio É a hora Das penalidades Você acompanha Aqui no Invadindo a Área Compartilha o vídeo Aí aqui embaixo Tem compartilhar É só clicar É de graça Vem para a cobrança Do pênalti Caô Resende Ele se prepara Contra o goleiro Fernando Vai ser autorizado Pela arbitragem Caô Resende Parte para a bola Bate o pênalti Lucan É gol Gol do Grêmio Abre o placar Com Caô Resende Um para o Grêmio Zero para a equipe Do Havaí Vamos para a Segunda cobrança A cobrança de penalidade Vai ser feita Pelo camisar Número 10 O Riandre Ele Quem vai partir Para a bola Marcou No tempo normal Agora Abre a série Para a equipe Do Havaí Riandre Colocado Renan No gol Da equipe Do Grêmio É a hora Do pênalti Vem Riandre Ele parte Para a bola Bateu o pênalti Pegou o goleiro Defende O goleiro Renan Mantém O placar Tem 1 a 0 Para o Grêmio B Agora 2 para o Grêmio 0 para o Havaí Vem para a segunda cobrança A equipe Ainda dá tempo Troqueado O camisa Número 5 do Grêmio Vai ser autorizado Para valorizar Para valorizar Essa garotada Que está em campo O Grêmio E o Havaí Para a cobrança Do pênalti João Lucas Ele vai para a bola Colocado Camisa Número 8 Autorizado Pela arbitragem Ele parte Para a cobrança Bateu Só para o goleiro O Renan Também fazendo Também fazendo a festa O Grêmio Que é o atual campeão Vai para a final Da cobrança Arandi Sub-12 O Havaí Vai tentar O terceiro lugar E você acompanhou Esse grande jogo Aqui no Invadindo a Área Dentro de 8 minutos Nós voltamos Para trazer a outra semifinal Nós iremos acompanhar O jogo entre Red Bull Brasil E Juventude A semifinal Que vai Quem vencer Pegará o Grêmio Na grande decisão Muito obrigado Pela sua urgência Valeu demais Curta a nossa página Que a tarde tem a final Grêmio classificado 4 a 1 nos pênaltis Muito obrigado E até daqui a pouco Com mais futebol